Viva o carnaval! Viva o carnaval! E agora, carnaval com os... Tietê! 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 Bebida é água, comida é pasto Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida A gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida A gente quer bebida, diversão e balé A gente não quer só comida A gente quer a vida como a vida quer Bebida é água, comida é pasto Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida A gente quer comer e quer fazer amor A gente não quer só comida A gente quer prazer para aliviar a dor A gente não quer só dinheiro A gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro A gente quer inteira pela metade A gente quer que tem sede de quê? A gente quer que sim E aí A gente quer poder A gente quer que sim E aí Bebida é água, fumida é pasto Você tem saída de quê? De quê? Você tem falta de quê? A gente não quer só comida A gente quer comida de canção e água A gente não quer só comida A gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida A gente quer bebida, diversão, balé A gente não quer só comida A gente quer a vida como a vida quer A gente não quer só comida A gente quer comer e quer fazer amor A gente não quer só comida A gente quer prazer pra aliviar a dor A gente não quer só dinheiro A gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro A gente quer um tempo pela metade Diversão e arte Para qualquer parte Diversão, balé Como a vida quer Desejo Necessidade, vontade Necessidade, desejo Necessidade, vontade Necessidade Necessidade, vontade Necessidade, vontade